olá amigos da sublimação mais um vídeo aqui no nosso canal no vídeo de hoje a gente vai bater o OBM toque zero muita gente vem pedindo o vídeo dele e vai estar batendo hoje o OBM toque zero se você não assistiu o vídeo anterior no vídeo anterior a gente bateu o OBM Prime que ele é mais brilhoso tá só que é um pouco mais grosso esse toque zero ele é bem fininho tá então a gente vai bater hoje para mostrar aqui a diferença que ele é diferente de bater do OBM Prime ele é diferente de bater todos os demais tá antes de começar a recado rápido se você não tá inscrito no canal se inscreve porque agora todo dia tem vídeo novo então a gente tá começando agora agora é uma série tá esse é o terceiro vídeo sobre OBM tá vai ter vários OBMs ainda vai ter o OBM DOT que ele tem essa textura vai ter o plug ele é mais grosso vai ter o soft vai ter o ST0 que ele é bem fininho e é texturizado vai ter o Thermal Glitter tá então você tem aí é uma série de vídeos que vão vir aí nos próximos dias você se inscreve no canal e ativa notificações porque vai fazer um vídeo para cada o OBM desse tranquilo segundo ponto é todos os produtos que a gente tá vendendo aqui que tá mostrando aqui estão à venda na nossa loja virtual ou na nossa loja física muita gente pergunta onde é que eu compro como é que eu faço a gente vende tudo que você tá vendo aqui o OBM o papel a tinta prensa a camisa tudo o teflon tudo que você tá vendo aqui tá à venda na nossa loja virtual tá muita gente pergunta qual é a marca da prensa a marca fortúria tá essa prensa você só encontra aqui na nossa loja é a única que tem dois anos de anos de garantia pediu algumas modificações ao fabricante então esse tipo de máquina você pode até achar alguma parecida por aí mas com as modificações que a gente fez tá que dança a segurança de dar dois anos de garantia você só encontra aqui tranquilo então para você comprar você tem a loja virtual fortúria.com.br barra loja a loja física que aqui na abelha de cavalo número 362 na Madalena Recife Pernambuco ele despacha para todo o Brasil tá e você também tem opção pelo WhatsApp se você for aqui de Recife você tem a opção de motoboy então entre contato você pode comprar pelo site pedir para o motoboy ou pelo WhatsApp de motoboy só para quem é de Recife os demais cidades demais estados e te via pelo correio transportadora vamos lá ó a gente fez no vídeo anterior o OBM Prime tá que é um OBM de cetim você vê que ele é bem mais grosso do que o OBM é toque zero tá e ele também é maior tá uma coisa aqui ó vou colocar o OBM Prime por baixo o OBM toque zero em cima a gente vende ambos como a quatro mas ele vem no tamanho um pouquinho diferente tá o toque zero ele é um pouquinho menor no OBM Prime a gente mostrou lá que eu tinha a opção de personalizar o OBM o OBM depois remover do OBM e aplicar na camisa ou eu removia logo o OBM e já personalizava e aplicava na camisa eu tinha essas duas opções no toque zero eu só tenho uma opção eu não posso personalizar ele no OBM tá porque se eu personalizar ele no OBM ele vai colar no OBM ok então ele é diferente do OBM diferente do OBM aqui no toque zero obrigatoriamente eu preciso remover ele ver como ele é fino ó ele é muito fininho tá você pode remover se você tem que remover ele não é que você pode você tem que remover ele personalizar ele já na aplicação ok nessa grande diferença então aqui ó eu vou pegar a mesma arte que eu fiz nota o seguinte ó que a arte aqui ela tá maior do que o meu OBM ela tá maior do que o meu OBM então eu vou bater ele todo numa lapada só se você for fazer uma arte menor você tem a opção de vir aqui e recortar ele antes de personalizar ou com um estilete vim aqui e recortar ele antes de personalizar e já colocar esse tipo de OBM aqui numa plota de recorte não é indicado ele vai soltar tá não fica legal no primer é tranquilo porque ele é mais grosso já no toque zero essa fixação dele no line é muito leve qualquer riscozinho aqui ele se solta não fica legal tá no toque zero ou você fazer ele todo ou recorta na mão tranquilo então eu vou bater aqui ó uma camisa de algodão se você não sabe porque existe o OBM explicou isso no vídeo anterior então dá uma olhadinha lá no vídeo anterior esse aqui ó esse aqui é de algodão preto Alan eu tenho uma camisa de poliéster preta posso colocar esse OBM pode problema nenhum vai fixar também tá aqui eu vou dar só uma batidinha de dois três segundos para poder só dar uma passada na camisa pronto ó livrei aqui agora tá sempre livre agora porque se você deixar a bola aqui ela fica mais alta e quando eu pensar essa área aqui vai receber pouca pressão porque você vai criar um calço então jogo agora para fora centralizo aqui ó uso como guia centralizei pronto aqui que eu vou fazer eu vou eu tô usando papel ravi fundo azul tinta sublimática fortúria perfil de cores da fortúria imprimir espelhado veja que tá ao contrário São João fortúria tá ao contrário porque eu vou estampar e aí a cor fica quando eu estampar ela vai ficar assim ó tá tem a mesma arte que eu bati no vídeo anterior para a gente também ver a diferença como é que fica aí do OBM Prime para os demais tá nesse meu caso aqui ó eu vou ter que remover ele todo antes ver como ele sai fácil ao contrário do outro lá e eu vou posicionar ele aqui aqui ele arrebitou um pouquinho mas não tem problema não e eu vou centralizar qual a dificuldade aqui agora ó como é que eu faço para poder me guiar a primeira coisa eu faço aqui ó o alinhamento tá vertical eu vejo que ele tá centralizado vou baixar mais um pouco e agora vou fazer o alinhamento horizontal ó tá alinhado tá então eu puxo para cá vou dar agora uma afiladinha aqui ó só para ver se ele tá dentro vou puxar mais um pouquinho vi aqui ó coisa ó ele tá quase fora tá vendo aqui ó ele aqui tá dentro e aqui tá fora então eu vou puxar mais um pouco ó pronto vi essa ponta aqui e vou vir para cá fazer a mesma coisa ó aqui vê a diferença como é que tá ele tá todo dentro então eu tenho mais espaço para puxar lá em cima então eu vou puxar então como eu tô fazendo aqui meio que as cegas né ó dá esse trabalhinho mas aí depois fica mais tranquilo ó agora tá todo dentro vim para cá dê essa afilada aqui ó também tá dentro dê essa afilada aqui também tá dentro então o que eu vou fazer aqui é jogar o teflon por cima e eu vou bater exatamente o mesmo tempo e a mesma temperatura do OBM que é 200 graus 35 segundos que aqui eu já vou fazer o que eu já vou personalizar o OBM e já vou é fixar ele na camisa tá então vamos bater eu nem olhei se a arco tá de cabeça para baixo ou não eu sou mestre de botar a arco de cabeça para baixo mas na hora lá vocês verificam o porto aqui é só mostrar a técnica tá mas essa dicasinha de você alinhar porque como você tá batendo meio que as cegas você não tem guia porque o OBM tá por baixo o papel tá cobrindo você vai mostrando aqui as bordas você consegue verificar se tá alinhado ou não tá tá aí faltando um pouco menos de 5 segundos tô usando aqui nossa máquina Auto Open que ela sozinha terminou base deslizante pra você não fazer as queimaduras ó bati ficou filé demais ó isso aqui ó resíduozinho de cola você tira mas veja como porque ele é toque zero tá vê se você consegue distinguir o que é o OBM o que é a camisa ó mal dá pra ver de tão fininho que ele é tá vendo por isso que é toque zero ó você nem sente a diferença por isso que a gente chama de toque zero é muito assim dá pra sentir logicamente mas é muito sutil a diferença ó a diferença desse aqui não deu acabamento tá expliquei lá no vídeo anterior se você não viu assiste lá isso aqui foi proposital mas veja a diferença e aí a outra diferença do tipo de material são as mesmas artes em materiais diferentes no OBM cetino fica bem brilhoso no toque zero tem esse meio acetinado tá vendo então tá aí aqui que a gente vai fazer agora aqui é aplicar o verso 20 segundos eu vou virar aqui pelo avesso vou bater 20 segundos para que a lã bater mais 20 segundos para reforçar a aplicação da cola na camisa como aqui é uma camisa preta de algodão não vai ter risco de eu sublimar o outro lado se fosse uma camisa mais clara eu colocaria aqui um papel dentro entre um lado bem no meio da camisa para poder proteger e essa imagem que eu estou dando calor não passar sublimação para o outro lado da camisa mas aqui como é tudo preto e é algodão não tem bronca eu estou batendo aqui 35 quando chegar ali a 15 eu ativo aí a máquina ó papel rabinho fundo azul sai quase toda a arte tá fica quase tudo na camisa por isso que fica com qualidade muito top quando você for usar sempre use papel sublimático tá resinado para poder ter aí deu uns 20 segundos pronto o que é que eu fiz aqui eu reforcei a aplicação do OBM na camisa muita gente pergunta sobre a durabilidade isso aqui pessoal é um tecido colado no outro não tem mágica tá uma hora vai começar a saltar se começar a saltar você pode bater aqui mais 10 segundos com ferro de passar mesmo manda o cliente bater mas a ideia aqui é mostrar isso aqui ó é de tão fino que ele é ó assim qual é a mágica do toque zero é porque ele é muito fino e por ser fino qual é o problema é que muitas vezes como ele é muito fino ele deixaria o fundo transpassar então se eu estou batendo aqui ele em uma camisa preta em um OBM de baixa qualidade muito fino o preto ficaria à mostra tá ficaria vivo aqui não aqui que ele faz ele é fino e ele consegue ainda assim eliminar o fundo então você não tem aqui ó não tem incidência aqui do fundo preto na camisa onde é branco fica o branco tá vendo onde é amarelo fica amarelo não tem diferença de cor tá então esse é o grande segredo o grande trunfo do OBM de baixa é ser fino o suficiente pra você quase não sentir e ao mesmo tempo conseguir eliminar o fundo pra ele não transpassar e ele não interferir na cor do resultado final tranquilo então pessoal quer comprar o OBM de baixa que quiser pelo nosso whatsapp loja virtual ou pela nossa loja física tá disponível aí no tamanho A4 beleza qualquer dúvida manda aí nos comentários ou entre em contato do nosso whatsapp vai ter todo prazer de responder forte abraço fique com Deus e até a próxima tchau 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 Obrigado.